Nesta quarta, em Tieta. A partir de hoje, a única pessoa que pode receber carta de Tieta com cheque... ...só eu. Escreve pra Tieta Elisa, por favor. Não, já disse que não tenho coragem, que abuso demais. O jeito é eu bancar com chiqueira, né, Jai? A carta pra Tieta. E fala pro pessoal lá do Esplanada pra expedir bem rápido. Que essa é daquelas. Tieta. Nesta quarta, três e meia da tarde. Viva!